Em Evidência com Emílio Paganin Em Evidência com Emílio Paganin Agora você confere o show de Jerry Smith, Melhores Momentos e uma entrevista, né? Vamos lá? Fala galera, aqui é o Jerry Smith, eu estou em Evidência com Emílio Paganin É o Piquê Olha o fenômeno do funk, tudo bem cara? Tudo ótimo, graças a Deus A gente descobriu, o Rodrigo virou o Jerry Smith, conta pra gente um pouquinho essa trajetória, hoje você é uma referência no funk, né cara? Como que rolou essa coisa do Rodrigo pro Jerry Smith? Ah, foi uma escolha minha mesmo, né? Eu queria um nome diferente e acabei juntando duas coisas que eu estava assistindo muito na época Foi um maluco no pedaço, peguei o Smith e roubei também o Jerry do Tony Jerry, né? Nomes legais que eu achei que ia ser diferente, que ia dar um impacto E acabei juntando e ficou o Jerry Smith Mas eu fico muito feliz de estar representando aí a massa funkeira Música Falando em massa funkeira, você também gravou com vários sertanejos Esse estilo também virou sucesso, acrescentou mais ainda na sua carreira, né? Sim, com certeza, né? Foi parcerias que agregou muito na minha carreira, que fez eu ampliar o meu público E eu fico muito feliz por isso e cada vez mais a galera vem pedindo E é uma coisa que eu gosto de fazer, fazer parcerias é sempre bom Música Música É o Pique, que também virou febre nacional Eu também sou professor, a molecada sempre fala de você Você imaginava esse sucesso todo, foi você que criou? Sim, o Bordão e o Pique, na realidade não fui eu que criei, né? Essa gíria já existiu no Rio de Janeiro E aí foi uma música que eu escutei e falei Pô, essa parada é legal, é o Pique, é o Pique, é o Pique A música tinha muito isso Aí na primeira música que eu lancei como carreira solo Eu acabei colocando na música Sem pretensão nenhuma, né? Sem saber o que ia acontecer com esse bordão E acabou acontecendo aí que a galera se identificou E muitos até brincam com isso, né? Quando me trombam É o Pique, é o Pique, é o Pique É legal pra caramba É o Pique É o Pique É o Pique É o Pique A gente está com um show novo, está com banda agora, show com banda e está muito legal, cresceu muito o show, a gente vem sempre querendo trazer aí, buscando trazer uma qualidade para a galera, para o público E a galera pode esperar muitas músicas aí para 2019, muitos trabalhos, muitas parcerias, é isso aí, é o que a galera gosta, do jeito que a galera gosta, inclusive tem música nova esse mês agora, o pai está livre, então a galera pode ficar ligada Eu estou solteiro, vou ter sacanagem, hoje eu estou para a maldade, para a mulher que me queria, pode ficar à vontade, o pai está livre, e assim vai Cara, eu queria te agradecer, desejar mais sucesso, que você fique à vontade para esse despedido pessoal Tamo junto minha galera aí do Evidência, que curte o meu trabalho, é o Piquê Valeu, esse foi Jerry Smith em Evidência com o Emílio Obrigado E aí Tchau. Em evidência com Emílio Paganin.